Casal de hoje em dia Se perdoa ao mesmo tempo que se briga Lá em casa toda noite é sempre assim Quando eu chego do trabalho vou deitar Ela pega minha roupa, revista por inteiro Sempre encontra um pretexto pra brigar Me xinga de cachorro, me faz dormir no chão Depois de alguns minutos ela vem pedir perdão Com beijos e abraços voltamos ao normal Vivemos em frescura de casal O casal pra se amar e ser feliz Não se pode ter uma vida normal Não se pode ter rotina em sua vida Vez em quando uma briga não acaba É por isso que nós somos sem vergonha Essas brigas fazem parte desse amor Toda vez de ir pra cama Um provoca, outro se inflama Quando eu vejo a frescura começou Me xinga de cachorro, me faz dormir no chão Depois de alguns minutos ela vem pedir perdão Com beijos e abraços voltamos ao normal Vivemos em frescura de casal Me xinga de cachorro, me faz dormir no chão Depois de alguns minutos ela vem pedir perdão Com beijos e abraços voltamos ao normal Vivemos em frescura de casal Com beijos e abraços voltamos ao normal